E a bola está rolando no Ginásio Pedrão para a Copa Comércio e Indústria. Pessoas comuns que trabalham durante o dia todo têm o privilégio de participar de um jogo de futsal, bem aqui, em um dos ginásios mais importantes do estado do Rio de Janeiro. A Copa Comércio e Indústria tem agora a organização da Liga Teresopolitana de Desportos e envolve 12 equipes de funcionários jogadores para um futsal noturno. Mas quem pensa que o nível das partidas é daquelas de peladas ruins de aturar, se surpreende com o nível técnico dos atletas de fim de semana. A primeira partida da noite, válida pelas quartas de final, foi muito equilibrada, mas o time da Cadel saiu vencedor do confronto com a Carrapeta. E com o apito final, a Cadel venceu o seu desafio, que era a Carrapeta, e uma das figuras nesse confronto foi o garoto William, que jogou muita bola. Uma partida difícil, né, William? Mas vocês conseguiram vencer. Mais uma partida difícil, conseguimos vencer mais uma vez a Carrapeta, que era o nosso adversário direto, mas graças a Deus saímos com a vitória. Outro destaque aqui da Cadel, Marquinhos fez um golaço na partida de hoje, 6x4. Muito bem, agora a semifinal, né, Marquinhos? Graças a Deus vamos com força aí. O time da Cadel tá certinho, tá bom, vamos lá, vamos buscar esse título. Depois de uma bela partida entre as lojas de materiais de construção, a viação Dedo de Deus, que vinha de golear impiedosamente a Terepão, entrou em quadra para desafiar a Toreschini, que também vinha de passeio sobre a marcenaria morada. Um jogo que sobrou inspiração, disputas de bola acirradas e gols, muitos gols. No final, o melhor futsal e preparo físico prevaleceu, e a Toreschini venceu. 8x3 e agora enfrenta a Cadel, em partida pelas semifinais da Copa Comércio e Indústria. A partida de fundo aqui, pelas quartas de final da Copa Comércio e Indústria, o Júlio da Toreschini fez um golaço com o lençol e tudo. Tá vencendo a partida, jogo duro, né, Júlio? Jogo duro, jogo duro. A gente já esperava um jogo duro. Graças a Deus eu fui feliz ali no lance, consegui puxar, dar um lençol no zagueiro dele e meter o gol. É isso aí, vamos continuar na mesma pegada. Com um time mais inteiro e veloz dentro de quadra, a Toreschini não tomou conhecimento no segundo tempo da Dedo de Deus e agora só pensa na Cadel. Com o apito final, Toreschini vence a partida de goleada 8x3 sobre a equipe da viação Dedo de Deus. E um dos destaques foi o Barbózinho aqui, que mandou super bem. Como foi essa partida? Foi uma partida boa, pegamos um adversário difícil, conseguimos fazer nosso jogo e os gols foram sendo naturalmente. E agora a Cadel pela frente, né, um jogo difícil. É um adversário difícil, vimos o jogo deles aí, tem jogadores de qualidade, mas estamos aí. Essa Copa Comércio e Indústria acontece aqui no Ginásio Pedrão. E você está vendo aí passar nas letrinhas o dia e o horário das partidas. Não perca, incentiva o futsal. Esse pessoal não é profissional, trabalham o dia todo, dão duro, para jogar um futebol aqui no ginásio, que é um dos melhores do estado do Rio de Janeiro.